Eu acho que Jesus é, ele é Silveira E o seu adversário, representante da equipe, Flávio Rochaty, Miguel Donner Eu acho que Jesus é, ele é Silveira 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Prepara a próxima luta, Luiz Gustavo, da Rodrigues Chin e Bito, da Citro. Prepara a próxima luta, César Augusto, da Agri Tim e Maxwell, da Lucas Henrique Maitai. Muito bem pessoal, lembramos aí a ordem dos crianças, né? E os rapos aí, pra integridade física dos mesmos decidirem encerrar a luta agora, ok? Tá uma luta aí, tá encerrada, dando vitória aí do córner azul, é isso mesmo? Vermelho. Parabéns aí, parabéns aí, parabéns aí aos atletas também pelo cuidado e parabéns aí aos atletas também pela luta. Vou voltar melhor na próxima. E aí?